Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os melhores youtubers na minha opinião parte 2 E de novo, a parte 1 vai estar na descrição e como eu disse vai ser baseada na minha opinião Então não diga, ah, faltou não sei quem ou, ah, você deveria gostar de não sei quem O vídeo é baseado na minha opinião, mas se você quiser deixar sua opinião aí nos comentários Por favor, deixe, diz se você concorda, discorda, então chega de enrolação e vamos lá Milho Onca, ele tem um visual um tanto excêntrico, mas eu gosto desse visual meio gótico, meio sinistro, sabe? Não se engane pela aparência dele, ele é uma pessoa com um bom humor, muito engraçado, divertido Que você facilmente queria ele como amigo E os dois canais dele, pelo menos eu só conheço dois canais, são muito bons Que é o Chocola TV, em que ele fala de assuntos mais engraçados, notícias bizarras E o Freak TV, que conta sobre assassinatos, crimes, dentre outras coisas bizarras Cinemania, eu acabei descobrindo como a maioria das pessoas pela saga Premunição E o Wes é um excelente apresentador, é uma edição e narração impecável Que com certeza ele deve ter influenciado você a assistir mais filmes de terror Apesar de não estar lançando vídeos muito recentes, eu gosto ainda do que foi lançado Canal 90, apresentado pelo Noji, a gente acompanha algumas coisas que aconteceram na década de 90 Relembrando comerciais que não seriam passados hoje em dia Comerciais que foram proibidos, comerciais bizarros Na verdade ele anda falando muito de comerciais, mas ele também fala de algumas coisas sobre famosos Tipo, famosos que não são o que parecem em frente às câmeras Ou famosos que perderam tudo E é bem divertido, porque ele tem um bom humor, uma boa edição E ajuda a gente a conhecer um pouco mais dos anos 90 Coisa que pouca gente acabou vivendo Nossa, agora eu percebi que o visual dele lembra bastante o Lucas Neto I Panic, apresentado pelo Jukiba, assim como o Cinemania Ele acaba contando um pouco mais sobre os filmes de terror Só que diferente do Cinemania, ele acaba entregando spoilers A história completa do filme de terror, caso você tenha preguiça ou medo de assistir E os vídeos são mais divertidos porque ele consegue trazer um pouco do humor dele Que deixa bem mais leve e divertido E parando pra pensar bem, a voz dele lembra bastante o do Nod lá do canal 90 Comentário nerd O canal é mais focado na dublagem Descobri quem dublou o personagem tal A dublagem dos filmes, o além de dublagem Até algumas críticas sobre mudanças na dublagem E isso é um assunto que eu me interesso pra caramba A dublagem, que eu gosto dos dubladores Eu acho que são pessoas muito gente boa A maioria, pelo menos Tanto que se você parar pra pensar friamente Você nunca vai ver um dublador falando que não gostou de uma produção Independente da qualidade da série ou filme Bruno Miranda Bruno Miranda basicamente é uma enquete de humor Que ele contando como é difícil morar sozinho Como é que ele se vira Como é que ele lida com ansiedade Coisas do gênero Meus vídeos favoritos deles são Dora Aventureira para adultos, parte 1 e parte 2 E os filmes infantis sempre são tristes Nerd Show, facilmente o canal mais criativo de todos Porque basicamente O canal fala de tudo Coisas dos anos 90 Desenhos que deveriam voltar Lendas urbanas Alguns mitos Ditados populares Coisas de pobre Por aí vai É muito engraçado Nem brincadeira As tiradas são muito boas Como por exemplo Ah, porque que não esquece as crianças em um filme de terror Criança é igual ao imposto de renda Dá pra fazer todo ano Culturas insanas e aventura toda hora Eu decidi colocar ele juntos Porque basicamente eles falam do mesmo tema Animação Só que o Culturas insanas fala um pouco mais de teoria Apesar de ultimamente ele não estar falando A única coisa assim que eu não gosto nesses canais É a constante propaganda daquele canal de games dele Que é horrível Getro Um canal que fala sobre cinema Pra ser mais específico Cinema de terror Seja terror clássico Terror hardcore Tipo a Serbian Film Ou ainda por cima Terror trash Como por exemplo Trolls 2 O canal é perfeito A linguagem de que são do Getro É perfeita A edição é muito boa O roteiro nem se fala O único porém assim Que eu acho do canal dele É que alguns filmes que ele fala Eu tenho interesse de assistir Mas eu não encontro em lugar nenhum Como por exemplo O Abutre Zee Um dos canais de opinião que eu adoro Se não O melhor canal de opinião Claro que eu gosto De canais tipo Digo ou Goulart Só que o Zee Pra mim é perfeito Porque a linguagem O jeito que ele fala Ela dá um ar de leveza Tanto que eu ouvia ele Quando eu tava trabalhando Ele é uma pessoa assim Que você gostaria de ter amigo E não se livraria dele Nunca Porque ele parece ser Uma pessoa verdadeira Leal Pra encerrar tudo Que eu tô falando dele Com a frase que todo mundo ama Que é o Foi tentar ronronar E deu muito errado Como vocês perceberam E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Comente e dê o seu like Dê sugestões De que vídeo você quer Inscrever aqui no canal Também não esqueçam De ativar as notificações E encher o vídeo de like Caso gostem dos meus vídeos Então eu sou o André de Gutiá